A paz de Deus meus irmãos, tudo jóia? Meu nome é Áureo, hoje eu quero ensinar vocês a fazer o soprano e o baixo no violão ao mesmo tempo O hino 106 do Inário 5, que segue aqui embaixo, vai ter a tablatura, eu vou tocar ele, é um hino bem fácil de tocar Você vai ter que ter um pouquinho de extensão do dedo 1 para o dedo 4, mas é coisa simples, qualquer um consegue, basta treinar Deus abençoe a todos e vamos lá A paz de Deus A paz de Deus